Um dos vídeos é este, da fisioterapeuta Kelly Cristina Bernardi. Ela ensina exercícios simples e que podem ser feitos em casa. São atividades de alongamento e também de fortalecimento dos músculos. Entre 30 e 40 minutos de exercícios que mexem com todo o corpo. Por chamada de vídeo, conversei com Kelly, que é professora de pilates no Grêmio Industrial Patobranquense e também atende numa clínica, mas agora está em quarentena junto à família em São Lourenço do Oeste. Nessa fase que a gente se encontra, eu acredito que ele seja bastante importante na nossa rotina. Como a gente tem a rotina de tomar café no mesmo horário, almoçar no mesmo horário, fazer a parte da atividade física, eu acredito que seja muito importante, tanto para a saúde física quanto para a mental. Ela destaca os benefícios da realização de exercícios, especialmente neste período de quarentena. Você trabalhando essa parte da parte mental, você vai estar trabalhando a parte da ansiedade, da angústia, do estresse, da depressão, né? Que se você fica com o tempo ocioso, você fica mais tempo pensando nas coisas, né? E trabalhando essa parte do corpo, do movimento em si, você vai estar liberando essas energias de uma outra forma. O vídeo está no YouTube. É só digitar alongamento para a quarentena. O vídeo está no YouTube.